Compartilha nossa live aqui, tamo junto no Instagram Porque tem meus convidados aqui cantando com a gente, tá certo? Tamo junto! Compartilha mais um beijo com a galera Quem mais compartilhar vai ganhar o prêmio do Roni Santos Que a senhora top já tá feio, viu? Essa é a música Essa é a música Essa é a música Sensação Deveria ter guardado Ela puja no pinto Ele dar o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que eu vi Quando ela me caí Eu fiquei de cama Eu voltei com o O.P.I. Faz uma semana Doente de amor Vivendo pra Com cheiro de cinquenta e uma meia Com a ilhação e conha E noite e mãe E tarde Me curei Da judiação que ela me fez Coronavírus nunca me assustou 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 Consumo de cinquenta e uma aveia Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me morreu Da iluminação que ela me fez O colomão lindo que a minha sessão O colomão lindo que a minha sessão Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O colomão lindo que a minha sessão O colomão lindo que a minha sessão Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O colomão lindo que a minha sessão Coral na mira nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei na mão Eu já peguei coisa pior, ainda chamei na mão Eu já peguei coisa pior, ainda chamei na mão